e estamos no ar e o estilo de look e a bolsa de valores do Brasil querem saber o que tem na sua carteira eu sou a Manuela bordagem fundadora do estilo de look e tô aqui como é co-host maravilhosa vice-presidente da B3 Ana Buxain seja bem-vinda né obrigada Manu muito feliz aqui de novo e vamos chamar já direto direto porque tem muito papo para hoje né ela muito maravilhosa maravilhosa ela a gente quer saber tudo de você tudo que tem na sua carteira além das bolsas né bolsa né eu tenho em qual bolsa né eu tenho em qual das bolsas a carteira que tá dentro de qual das bolsas aí seja muito bem-vinda a gente tá muito feliz de te der aqui obrigada Manu obrigada Ana também tô super feliz e animada com o nosso papo muito bem então a gente vai começar como a gente sempre né começa que é lá atrás da infância da tua história como é que foi a tua relação com o dinheiro lá no começo do comecinho da sua vida que você lembra eu sempre fui muito certinho assim é eu acho que lá em casa a gente os meus pais eles educaram a gente de um jeito que é a valorizar o esforço e de ganhar dinheiro de ter dinheiro né e como gastar esse dinheiro então eu desde muito nova entendi que dinheiro não caia do céu meu pai ralava para caramba que a minha mãe se desdobrava para acompanhar ele no trabalho porque enfim era dinâmica deles e e cuidar da gente estar com a gente tinha uma dinâmica lá em casa assim de troca é muito bem estabelecida pelos meus pais sabe então assim a quero ganhar uma bicicleta não era assim então tá toma bicicleta chegou o natal toma bicicleta você vai ganhar bicicleta no natal se você tirou nota boa se você passou de ano a mesma coisa né não é que são o nome e os pontos recebam a gente tem um esquema de mesa com os filhos os filhos que se eles forem coisas direitinho eles ganham pontos se não fizerem eles perdem ponto é era tipo isso então assim tipo fez coisa legal é tá indo tudo bem na escola enfim as coisas de criança na dinâmica do dia a dia da rotina é a gente é ganhava as coisas de fato ganhava muito prazer alegria presente toda criança quer mas é sempre a minha vida inteira assim nunca foi um presente de graça eu tinha que conquistar aquele presente sabe eu acho que foi muito legal dos meus pais de terem passado isso para gente e depois uma dinâmica também tinha muito legal lá em casa já um pouquinho mais velho eu sou eu sou caçula né de quatro irmãos então eu tenho irmão que é quatro anos e meio mais velho outro que é seis outro que é dez e querendo ou não caçula acaba sendo precoce em várias coisas por conta dos mais velhos né é exemplo era o meu caso então chegou no momento assim que a gente tinha um orçamento meu pai sentava eu lembro que eu tinha até um pouco de medo desse dia assim a minha lembrança da infância porque era um dia importantíssimo era um dia que eu tinha que apresentar para o meu pai tipo o que eu ia querer fazer no ano que demais eu tinha que ter um planejamento 9 anos mas é ótimo eu tinha que ter um planejamento olha isso tipo era assim agora domingo sentou lá vai começar minha irmã mais velha depois meu irmão depois meu outro irmão depois você eu sabia que minha hora tava chegando então tinha que levar o meu dever de casa feita senão eu ia ficar sem dinheiro se eu apresentasse uma coisa que enfim não fizesse a conta direita então era assim a tá escola x aula de tênis x manicure x almoço sexta-feira coisa mística tinha isso é criança na escola x enfim é tudo que eu ia fazer boliche no final de semana x final do mês e era legal porque meu pai mostrava pra gente o todo daquilo quanto custava quanto custava então no final do mês você custa x tá no final num ano você vai eu vou precisar a gente né você vai gastar y e a gente eu eu lembro de assim de eu ver aquele dinheiro aquele montante todo e valorizar ainda mais de ver que era uma coisa que de um em um a gente não vai sentindo quando vê no final do mês é uma grana exato e aí é então é isso foi uma coisa que é que foi muito legal pra mim e mais do que isso a gente eu tinha que administrar esse dinheiro apesar desse dinheiro não tá todo na minha conta obviamente mas assim no início do mês ele falava você vai gastar 600 reais no mês hipoteticamente ele me dava esse dinheiro eu pegava o dinheiro eu levava para pagar a minha aula de tênis eu levava para pagar a manicure eu levava para pagar em dia não tinha cartão imagina gente né hoje em dia que tem cartão para tudo e cartão para criança várias né produtos legais mas não tinha nada disso então era no fundo da minha gaveta eu guardava meu dinheirinho e eu ia administrando o mês inteiro como é que eu ia gastar fazendo as minhas contas me economizar quero comprar um negócio vou economizar aqui eu vou sei lá o que e tal 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 e era engraçado porque lá de casa eu era mais certinha mais caixis e então minha gaveta era sempre assaltada me pagavam de volta mas eu já cobrava juros ali eu não precisa pagar o cara da feira aí tô sem dinheiro gaveta da feira ela pegava meu dinheiro pagava o cara depois ela me dava de volta mas assim todo mundo sabia que na minha gaveta ia ter dinheiro porque eu era muito certinha eu tenho muitas assim histórias eu era muito certinha tipo a minha avó morava fora nos estados unidos a vida inteira e tal tal e a gente tinha ela tinha uma dinâmica com os netos brasileiros que era é com 15 anos vocês vão passar um mês comigo sozinhos né sem os pais que a gente aí a todas as férias com a família toda mas tinha esse momento a sozinha com a avó chegou os meus 15 anos e ela me dava dinheiro todos os dias e é no final desses 30 dias de viagem eu juntei todos os dinheiros que ela me deu não gastei porque eu fazia o meu sanduichinho e levava pra minha programação do dia e guardava aquele dinheiro por que que você fazia isso? cara porque não sei sabia porque sei lá porque é a comida de casa talvez era melhor fazer um sanduíche de casa não sei eu levava de casa e no final do mês lá com a minha avó tinha sei lá uma grana em dólar que eu fiquei super feliz voltei para o Brasil com isso e comprei o que eu quisesse com aquilo ao invés de gastar com alimentação com coisas assim você com 15 anos você não tá nem pra isso né total é uma banana sai de casa e tá tudo certo foi legal demais e foi muito legal assim então eu tive graças a deus uma é uma educação que me deu muita noção e e aprendi a valorizar o esforço que é você ter dinheiro você conseguir juntar dinheiro você né o preço das coisas é isso foi muito legal lá de casa muito legal ter essa consciência tão nova né porque pode a tá me dando para gastar isso no mês no dia e de repente gastar errado com os meus irmãos funcionavam assim também era uma coisa que eu era muito certinha eu acho que ajudou nessa dinâmica também mas adorei a ideia do orçamento do ano para provar o orçamento de empresa eu não sabia gente mas eu acho que essa prática é muito legal tem uma conselheira nos estados unidos que ela já serviu mais de 35 boards em conselhos diferentes de empresas públicas e privadas nos estados unidos o nome dela é Maggie Whitewater e aí o que ela faz que ela contava é que o pai dela ensinava as quatro filhas a fazerem pesquisa de mercado que o pai era um supermarqueteiro e aí falava fazer focus group com as focos grupos com as meninas explicava e perguntavam o que achavam do produto falavam de custo de preço de estratégia de venda e aí as quatro filhas viraram grandes executivas porque isso fazia parte da discussão de casa então você contou essa história me lembrou muito essa história da mag e isso vem isso forma as pessoas lá na frente se paga né em valores gigantes tipo de conversa difícil não é totalmente aí depois também eu comecei a trabalhar muito nova né exato exato que começou a trabalhar com o modelo muito novo então começou a ganhar dinheiro muito nova então já tinha pelo menos experiência de como administrar teu dinheiro mas aí são outras proporções né porque começa a ganhar eu me lembro que até dinheiro de verdade exato que a gente até se cruzou nas carreiras ali momentos morando fora e tá vendo quando eu voltei a morar no Brasil com 19 eu lembro que eu fui estagiar e eu olhava assim gente eu tô ganhando no mês inteiro que eu ganhava em um desfile sendo que a gente fazia sei lá seis sete desfiles um dia e foi muito difícil esse me pensar não tô dando um passo para trás para dar muito para frente depois e como é né então e como que foi investir porque exato e saber o momento também de ganhar menos assim mas como foi para ti começar a ganhar dinheiro assim dinheiro de verdade né que foi é isso né eu comecei minha carreira de modelo com 14 anos muito nova é meus pais também sempre muito do meu lado me ajudando me incentivando e e me ajudando nas organizações estratégias etc de dinheiro e tal mas eu lembro da primeira grana que eu que eu ganhei modelando que eu consegui juntar e que foi rápido né porque é isso que você falou é a coisa acontece se a coisa dá certo ela acontece e você ganha dinheiro rápido né assim é e daí eu lembro que eu já já tava aqui em são paulo morando aqui a sei lá um ano e eu comprei um apartamento pequenininho fofo um flat mas assim é tive ele até pouco tempo atrás é morei nele um tempo e depois eu aluguei né então tinha essa renda também e a pouco tempo atrás a gente enfim eu resolvi vender sim foi teu primeiro grande investimento meu primeiro grande investimento e muito nova né eu lembro que na época eu eu dividia meu pai me ajudou com uma parte enfim deu uma complementada e eu fui acertando com ele ao longo do tempo é mas assim já foi poxa 16 anos né é muito a primeira grande compra foi também certeza né imagina antes disso eu tinha comprado que minha coleção de adesivo esmalte maravilhosa a calça jeans esmalte da Barbie pro apartamento imagina até porque antes eu não era nem assim criança não era muito de essa veia de moda artística de roupa e etc foi depois de virei uma peruinha depois de velha criança era tipo um molecão entendeu gente demais então não era muito consumista e tu modelou até quantos anos Fiorella pra depois começou a vida de atriz né sim foi muito pouco foi dos 14 quase 15 aos 18 com 18 eu entrei na TV né e fiquei até os vinte até 2020 quando eu empreendi então é 32 sim e como foi a decisão de empreender né da onde tirou você tinha carreiras bem-sucedidas uma história muito legal uma visibilidade grande porque parar tudo empreender ainda na pandemia é que não era pandemia ainda né a pandemia me pegou de de surpresa de calça curta é a gente começou o escritório da gringa cinco dias antes do da pandemia do lockdown então é eu não é eu não empreendi por causa da pandemia que eu acho que faz muita diferença na história né não foi uma ideia de tipo estou trancada em casa sem fazer nada vou inventar alguma coisa para fazer não eu planejei não eu planejei tipo um ano e meio quase antes disso eu coloquei os pilares né da empresa como eu queria construir trouxe sócios fiz um mini roundzinho levantei um dinheiro que eu precisava para né para iniciar para estartar o negócio é fiz contratações etc e daí eu comecei só que veio a pandemia comecei na segunda sexta lockdown gente né então assim ó mas voltando a pergunta a decisão de empreender ela vem é é um pouco difícil responder isso porque é quase quem nasceu primeiro ovo a galinha para mim porque ela ela vem muito de uma de um momento meu como mulher de maturidade de pensar a longo prazo de começar a pensar no meu futuro de começar a querer construir alguma coisa que tivesse um impacto maior nas pessoas e no mundo é questionando um pouco a indústria da moda um pouco não né muito é toda a questão da da né dos impactos de sustentabilidade ambientais etc é então são muitos questionamentos que que vem que vinham na minha cabeça e que comecei a ventilar a ideia de empreender mas ainda não sabia com que como onde quando e aí aí entra uma parte super pessoal que a minha experiência como consumidora do mercado de segunda mão pelo mundo todo porque a gente sempre viajou muito então tinha acesso né as empresas lá de fora desde o brechózinho em amsterdã desse tamanho a um the real real da vida e fazendo essa prática é é tendo muito prazer nisso amando fazer isso fazendo total sentido para minha cabeça assim como forma mais inteligente de consumir é e aí vai as pecinhas vão se encaixando até que mora se fala é isso e vou embora e aí eu realmente tomei essa decisão foi uma escolha bem eu não tinha nem eu tenho um pouco disso quando eu decido uma coisa eu não olho para trás eu vou para frente e vou com tudo sabe encaro com cara e coragem a gente estava falando aqui antes de assuntos ela não só aquariana olha para frente e a gente falou vamos abrir então o quadro signos aqui né então é mas tem um pouco disso assim então é a partir do momento que eu tomei a decisão e que eu entendi como que eu gostaria de fazer essa empresa que não era um trabalho secundário ao meu outro trabalho ao meu principal na época o meu principal trabalho minha carreira como atriz e influenciador etc é para mim ficou muito claro as decisões que eu tinha que tomar que eu tinha que abrir mão que eu ia ter que assim investir né e e é uma aposta muito grande porque como você falou né eu já vinha de uma história trabalho trabalhava nessa nessa nesse outro mundo praticamente desde os 14 anos de repente eu tenho que aprender tudo sobre fazer negócio sobre gerir um negócio sobre administrar um negócio ser líder de um negócio e é tendo que investir o meu tempo meu dinheiro minha energia minha vida meu coração minha alma meu tudo abrindo mão de dinheiro perfeito né então assim é o meu maior investimento sem menor dúvida porque eu além de estar investindo dinheiro não necessariamente colocando dinheiro mas eu estou deixando de ganhar dinheiro eu não tenho tempo de viver uma outra vida se eu quero fazer isso daqui bem feito da maneira como o meu negócio precisa que é muito específico assim a nossa parte de processamento de produto é muito é específica e criteriosa etc tem que é um negócio que ele não ele anda sozinho mas você tem que estar ali o tempo todo é de olho sabe não é sei lá tem negócio que de repente você liga o negócio vai mais fácil meu não é todo dia ali sabe toda hora ainda mais no início né fazer manobras daqui de lá então assim de fato eu trabalho de domingo 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 na gringa não tem mais tempo de fazer nada do meu antigo trabalho e foi uma escolha também muito feliz muito consciente total era o que eu queria era sobre o que eu queria falar era onde eu queria pertencer era as pessoas que eu queria conhecer e as pessoas questionaram muito na época porque eu lembro quando eu comecei a empreender porque hoje a gente fala com muito mais é não facilidade mas é mais é mais óbvio até às vezes o caminho do empreendedorismo mas a quando quando eu comecei a estudar lucro há 10 anos mulheres empreendendo às vezes muito jovens uma maneira você é mulher empreendendo e aí as pessoas uma vez eu lembro que chegaram para o meu pai falaram assim nossa fala para não pegar o emprego de verdade aí eu me lembro aí vamos para o quadro signos escorpiana deu a porque de repente tem algum tem perfis de pessoas que pode ser uma frase muito desanimadora então isso tem que ter muito cuidado com o que falar né e conselhos que conselhos ouvir porque às vezes a pessoa não tá falando aquilo por mal ela tá falando de um lugar onde ela nunca se colocaria naquela situação mas a gente tem o poder de incentivar ou de realmente segurar né total e as pessoas falavam muito no início eu não fiz de uma maneira acho que talvez por estar numa pandemia isso tenha ficado diluído de um jeito que as pessoas não sentiram tanto porque não tinha gravação não tinha evento não tava parado sim então não foi assim de repente um corte sabe por conta da questão de covid etc as pessoas não perceberam que houve esse rompimento sim mas para mim com certeza sim era a partir de amanhã é assim né então eu tinha uma data é e depois eu recebo muito carinho dos fãs das pessoas que acompanharam meu trabalho né o tempo todo e eu adoro é muito legal às vezes eu posto uma foto falar saudade da velha da tcheca sei lá o que é muito legal receber esse carinho mas para mim é hoje o que faz faz sentido é isso que eu tô vivendo é onde eu tô feliz e querendo ou não ainda é um trabalho de comunicação exato tem a tua imagem aí o trabalho de influenciadora também eu influenciando as pessoas para uma prática que eu acredito que eu acho que é legal que é da moda circular ainda tem esse contato de rede social querendo ou não de incentivar inspirar e enfim as pessoas estão me seguindo não é que eu sumi do mapa eu só mudei um pouco o tema talvez sabe é e eu acho que cada vez mais também as pessoas estão mais habituadas a ver pessoas terem múltiplas carreiras atriz e atriz 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 não canta a gente começa a ver fora assim pô a gente eu é muito necessário que quanto mais você vai abrindo opções mas você vai se protegendo de eventuais oscilações uma carreira por exemplo de atriz ela obviamente ela pode ser só mas ela tem né nossa autos atras gordas e vacas magras o tempo inteiro não que a gente empreendedora não seja né mas no fim isso é um mecanismo de proteção né que acho que é super importante não dá pra você não ter isso e na carreira tradicional eu passei a vida inteira trabalhando em empresa gente eu também sempre tive plano a plano b plano c sempre fiz isso com muito cuidado então fui fazer uma formação em psicanálise porque sabia que em algum momento eu ia querer clínica foi fazer sabe que eu sou administradora mas eu fui fazendo coisas diferentes para ter essa sensação de rede e é o que eu faço também com os meus investimentos eu tento diversificar para ter um pouco mais estrutura então é muito sábio que você fez muito muito legal e aí falando em aprendizado mas falou que você sentou e estudou bastante empreendeu mas eu quero saber o que você não aprendeu em livro são três anos e meio mais ou menos de operação e meio que você já tem livro né gente eu sou formada em jornalismo não tem nada a ver com as pessoas hoje eu não sei me comunicar com as pessoas né aprendi tudo assim é venho aprendendo desde finanças que imagina continuo sem saber mexer no excel mas pelo menos eu sei ler e interpretar ele entender que caminho que tá indo a coisa não é tão difícil né não é mas mexer naquelas linhas ali inserir tirar botar é difícil mas graças a Deus uma gringa eu tenho pessoas maravilhosas Vitor e Ivan comigo para fazer mas eu acho que o principal assim é você se cercar de pessoas complementares a você eu não vou saber fazer isso nunca também como uma pessoa que estudou a vida inteira fazer isso gente tudo bem eu sou eu faço outras coisas e a gente vai se complementando e vai dando certo sabe mas assim de fato desde o que eu não aprendi em livro cara questões de RH da empresa gestão de pessoas é muito de você sentir né assim é tem muito a ver com a cultura da empresa que você tá criando como é que você como é que vai ser essa relação né com os colaboradores com enfim é que clima é esse que empresa é essa então é uma coisa que não tá nos livros que não tá nada e que todos os dias você se surpreende porque não tem muita previsibilidade o ser humano a pessoas a pessoa uma mãe ela pode estar doente para uma área amanhã ela pode estar quer pedir uma demissão e eu não tenho substituto amanhã ela pode estar chateada com chefe eu tenho que apagar aquele incêndio amanhã ela pode ter falado mal com um coleguinha falar gente e por aí vai então são coisas que você tem que ter o tempo todo jogo de cintura é para agilidade não pode deixar às vezes o monstro se criar né muitas vezes problemas envelhecem muito mal muito assim e eu brinco que que é o que mais me envelhece na gringa às vezes são as coisas nas questões de RH e obviamente a falta de dinheiro e quando bate mas o RH tem às vezes assim separa uma semana para resolver um bo sabe e é isso mas é uma empresa feita de gente a gente tava falando sobre isso nos bastidores eu e a Ana aqui antes eu pedindo conselhos aqui as empresas são feitas de gente e é o lado maravilhoso também que faz elas serem únicas então é saber equilibrar tudo e dar conta no final do mês indo para esse ponto que tu fala às vezes da falta de dinheiro porque a vida do empreendedor é uma montanha russa né total como tu que tu administra isso né então a coloca mais dinheiro no lugar é o eterno orçamento que tu fazia lá com teu pai entender onde tu vai alocar né cada enfim cada valor com certeza é todos os dias eu tenho uma reunião semanal com o meu time de liderança que a gente abre o bp ver que caminho tá ainda batendo meta não tá que projeto que a gente quer fazer onde é que a gente precisa melhorar onde é que a gente precisa investir é um investimento que tem um retorno rápido não é não tem um retorno é só uma melhoria o que sabe então é todo dia toda semana sentando em cima desse business plan e fazendo ele acontecer assim eu não tenho outra saída é difícil a vida de empreender né porque é acho que é que nem ter agora com filho para mim é igual ter filho você nunca mais tem uma noite sossegada você nunca mais dorme tranquilamente no seu travesseiro você sabe que você tem cara responsabilidade você tem né funcionários você tem colaboradores tem uma galera que porra uma família de repente hoje 70 funcionários mais família e tal olha a turma que tá aí eu me sinto extremamente responsável por todas as pessoas então como é que você dorme tranquilamente ainda mais uma startup uma empresa que né não tem mundos e fundos para realizar todas as coisas e que tem que bater meta para conta fechar e se não bate a meta sinal vermelho né e eu quero falar tu falou de filho quero chegar lá também mas antes falar da gringa porque hoje tem dois perfis de clientes diferentes né quem compra mas também quem vende porque as pessoas podem vender através da gringa sim então elas podem também ter uma receita a partir do teu negócio o que torna ainda tem uma responsabilidade ainda maior é mais importante né no sentido de que tá ajudando financeiramente as pessoas que estão ali também sem total a gente tem os dois lados né da da cliente tem a gente chama de baia e seller e de vez em quando elas são as mesmas pessoas né porque ela pode vender usar aquele crédito comprar alguma coisa na plataforma que para mim é a prática que mais faz sentido você não tirar é tipo uma carteira digital onde você vai vender eu por exemplo faço isso hoje em dia eu troco o meu armário sem gastar dinheiro novo eu vendo que é um crédito pego esse crédito compro coisas novas novas usadas novas novas enfim e assim eu vou circulando e vou fazendo um armário tá sempre é atualizado para o meu momento de vida porque eu quero vestir enfim porque eu tô afim então eu acho que essa é a prática que eu que a gente tem que conseguir é carregar essa manada e educar e incentivar as pessoas né então ela é boa financeiramente para quem faz isso ela é boa para o planeta que a gente não tá né produzindo coisas novas é mas voltando a buyer e seller a gente tem a buyer que é uma cliente é uma mulher mais né hoje a gente abriu para o masculino e para o infantil mas poucas peças ainda com uma curadoria bem é enxuta é o nosso forte é o feminino e então a gente tem a buyer que é uma mulher mais jovem de 25 a 35 anos super aspiracional é advogada médica enfim que quer pertencer que quer alcançar aquele status a gente a gente vem a gente vende produtos de luxo né hoje na gringa temos planos para abrir novos negócios mas a gente começou é focado no objetivo e é então essa cliente que às vezes pode ter o primeiro contato com produto de luxo ela é a porta de entrada para o mercado de luxo ela pode comprar uma bolsa da gringa usada do Saint Laurent e talvez a próxima compra dela ela vai comprar na loja é então a gente é essa porta de entrada para o universo do luxo e e da moda também assim que a gente tem um papel um pouco como se deu look de inspirar e de ensinar a moda para as pessoas né total eu acho que a moda para todo mundo assim se você não sai pelado na rua moda para você as pessoas acham que não é né e tem hoje em dia uma questão que fala muito até de um pouco investimento né de compras de artigo de luxo então uma chanel por exemplo dobrou de preço então você comprou uma chanel na pandemia da pandemia hoje você tá vendendo essa chanel pelo dobro do preço depois de ter usado ela três anos só investir na bolsa B3 mas também na bolsa física na bolsa não gringa na bolsa não tem sentido nunca mas é realmente é muito legal e você sabe eu gosto desse aspecto mesmo que às vezes investir e aquele produto valoriza e você consegue eventualmente até porque se você comprar um artigo de luxo que é exclusivo isso realmente tem uma valorização se for um item de colecionador agora eu gosto muito dessa lógica de fazer o dinheiro circular na plataforma porque é muito bom porque o negócio é muito mais sólido você sabe que está passando ali mas também para quem consome né e pensando no impacto na um impacto ambiental realmente eu acho que esse é o negócio do futuro e é para onde a moda vai se vai caminhar né que a moda circular que é esse tipo de negócio faz todo sentido do universo que a gente consome muito pouco uma vez que eu teio a gente usa muito pouco o que a gente tem no armário é isso muito pouco sete vezes cinco vezes né a média porque você tem uma um disse que você usa 365 dias no ano e você tem um vestido que você usou uma vez em dez anos então nessa média a média você usa cinco vezes cada item do seu armário é muito pouco a gente tem muita coisa a gente acumula muita coisa a gente compra coisa né não quanta coisa com a etiqueta com a etiqueta vai usar não vai então é é só eu brinco que a moda o mercado segunda mão ele precisa de uma chance é uma prova depois você experimentou uma vez e é o que eu trabalho na gringa experiência né afinal das contas a gente é uma empresa que presta serviço e na minha opinião tem que ser de excelência de concierge para ter a melhor experiência do mundo vendendo porque para comprar eu não preciso convencer ninguém que uma chanel legal que um gucci ou sei lá o que enfim as pessoas já sabem né as marcas fazem essa propaganda não precisou é investir nesses é desobrinho que eu preciso investir no cérebro no vendedor que tá com essas coisas no armário não sabe ainda que vender é fácil sim que vender é prático que a gente busca em casa que a gente cuida de tudo que é muito rápido que vende uma bolsa vende às vezes a gente subir no site porque tem uma lista de espera de 5 mil pessoas querendo aquele modelo né então a gente é tem uma excelência no serviço a pessoa vem tem uma experiência boa tudo sabe a conta ficou tudo redondo perfeito ela fala como é que eu não fiz isso antes vou fazer isso sempre ela volta automaticamente sim gente tá até me dando vontade nossa a gente vai fazer o que a gente vai virar sério tá gringo agora ó começa com uma blusinha começa com uma coisa que não te doa muito não é sabe e aí depois e tem isso também as pessoas acham que para começar tem que parar um dia inteiro abrir o armário tirar 300 peças e não sei que não começa com uma peça começa com uma blusa um sapato uma bolsa uma carteira um lenço qualquer coisa manda experimenta também amanhã eu tô abrindo minha loja já na gringa esse do ponto de vista de negócio é super importante que cada vez mais a gente quer menos atrito ou a dificuldade no processo de fazer alguma coisa assim você não perceba que aquela experiência com você zero ruído então é muito muito importante que está falando isso vale para todo mundo que está fazendo negócio da qualquer tipo de negócio o esforço para consumir o produto tem que ser pequenininho e aí o consumir no caso da fiorela né nesta ponta é de vender de vindo outro de comprar também e eu sei que não comprar você faz todo um charme né uma delícia tem que comprar alguma coisa da gringa não é como é que a gente tem porque é isso também tem um lado do comprador que também é uma experiência boa porque se ele compra uma coisa usada e tem uma experiência ruim se decepciona com o estado daquele produto ele provavelmente vai falar um droga vou ter que ir lá no correio devolver total é né é uma logística reversa que ninguém quer ter nem a gente quer e nem quem está comprando principalmente então a transparência na que a gente tem com os produtos que a gente vende usado é muito impecável assim tem um rasgado no canto do bolso da na tá lá no cadastro você tem foto daquilo tem vídeo daquilo a pessoa sabe exatamente qual tá comprando para não ter uma experiência ruim porque eu quero que a pessoa volte e eu sei que é com uma experiência boa que ela volta sempre porque faz muito se foi assim para mim que não vai ser assim para outra pessoa a partir do momento que eu comecei a vender aí eu usei o crédito eu comprei uma coisa nova e chegou uma coisa incrível aí o unboxing que você tava falando é um momento de se presentear eu pensei a gente né eu pensei nisso eu quero que a pessoa chegue na casa ela fala aí chegou a caixa da gringa sabe eu quero que isso vire instagramável eu quero que ela poste aquilo tipo gente chegou olha o unboxing a seda o cheiro a deixe bag o papel o cartão tudo é um acontecimento tudo é um momento uma experiência que ela tá se proporcionando fazendo investimento comprando uma coisa né com tiquete médio alto que a gente tem sim então é é o é para ser um momento sabe e aí a gente eu pensei realmente eu acho que empreendeu o lado bom de empreender de você tem muito lado bom né mas assim também tem lá dos ruins mas assim lado muito bom que eu acho é quando você empreende é é você poder escolher a vírgula de cada coisa poder escolher os mínimos detalhes fazer de acordo com o que você acredita é lá no início às vezes ao longo do caminho isso não é viável que a gente né financeiramente às vezes não dá para fazer em escala e etc mas pelo menos tem um tem um tem um norte sabe tem um caminho do que a gente da onde a gente não pode desviar acho que isso é muito legal sabe o unboxing foi um começou com o boxe em caríssimo hoje essa conta não fecha mas a gente transformou ele numa coisa ainda super legal tem mais sustentável ainda do que era no início sabe também você vai trazendo valores é que agregam ali em fio ela falou das dificuldades de empreender em uma delas imagino que seja uma dificuldade mas é tem que equilibrar pratos ali que é a licença de maternidade que a gente tava falando antes aqui ela falou né fazendo um expulsa que ela falou tira 15 dias de licença maternidade se não puder falar a gente corta aqui não pode ter a pessoa começa a empreender para trabalhar menos não é trabalhar muito mais então é eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso porque tem um bebê de seis meses e a gente tava falando sobre isso né também onde fica a mulher a empreendedora no momento que se vira mãe e se equilibra todos esses pratos amor nem eu se você me achar por aí nem eu sei onde é que fica assim eu tô exausta verdade é essa assim é eu sabia que não ia ser fácil e mas tem que ser prático também né eu sou uma pessoa prática eu fiz minhas escolhas e eu sou responsável por elas também sabe então eu tô exausta eu tô exausta acordo de madrugada para amamentar eu acordo toda madrugada para amamentar fiz a amamentação exclusiva e ao mesmo tempo eu sou dona do meu próprio negócio negócio de três anos onde eu não pude me dar ao luxo de tirar uma licença maternidade ficar off então assim o que eu consegui o que foi viável foram 15 dias como você falou que eu falei gente se eu cai uma bomba vocês me liguem caso contrário vocês não me liguem por esses 15 dias mas do mesmo jeito mano que eu nunca tive férias sim eu nunca tive um dei sem um dia sem por cento off nunca eu tô sempre disponível eu posso até tá fazendo uma viagem mas se para você precisar eu vou parar tudo eu tô no whatsapp eu tô no slack eu tô no e-mail eu tô tô o tempo todo online é de domingo a domingo empreender né o negócio não dorme então é eu ainda tô descobrindo a verdade é essa assim é para mim é tudo muito novo eu tenho uma empresa eu brinco que eu tenho um filho de três anos e uns seis meses que a gringa e o meu filho então eu ainda tô descobrindo como é que eu vou equilibrar todos esses pratinhos é acho que sei lá assim eu acho que hoje a prioridade é ele né é mas graças a Deus eu consegui me organizar na empresa de forma que eu tenho braços direitos e esquerda os pernas moletas e todo mundo ali para me ajudar nesse momento maravilhosos se fosse talvez no início eu não sei nem o que aconteceria o time foi muito bom isso Deus sabe que faz né o time das coisas também tem é mas é uma coisa que não vou descobrir que não vou é vou ter que viver para entender como é que eu vou dividir essas funções todas no meu dia-a-dia hoje assim amamento no meio de um call todo mundo já sabe também não tô nem ligando tem total intimidade com o time e se não for o meu time também fala gente desligando a câmera aqui mas tão lá então aumentando e continuo participando e é botando ele para dormir voltando para o computador quando até 11 da noite e eu acho que é importante falar isso porque acho que tu mesmo falou né na pessoa eu quero ser mãe então vou ter que sair do meu trabalho vou ter então eu acho que que é legal porque com certeza é um questionamento de muitas mulheres é a mulher é muito puxado né querendo ou não é por mais que você tenha rede de apoio mãe babá marido todo mundo presente todo mundo ali com você tem um bo que é muito especialmente com bebê muito pequeno que a gente pessoalmente é uma fonte de alimentação né então é é muito mais difícil para a mulher não tem como a gente comparar isso aqui independente de é do quão do tamanho dessa rede de apoio pode ser o máximo como pode ser o mínimo ela vai ser mais difícil para mulher porque a gente é insubstituível em certas maneiras certas coisas dentro de casa com filho pequeno que não tem que fazer a não ser que você der uma mamadeira com uma fórmula você tá feliz com isso também tá tudo certo certo então você é substituível em várias coisas mas se você não quer isso você não vai ser substituível sim então é muito mais puxado para a gente não tem como comparar e tem um traço cultural muito difícil tem um traço cultural porque as pessoas ainda esperam que a gente dê conta de tudo e eu me senti assim eu não sei você mas eu achava que eu tinha que ser perfeito em absolutamente tudo com certeza eu tinha que estar impecável que eu tinha que receber as pessoas em casa que eu tinha cuidado filhos dos meninos e que eu tinha que saber da conta então meu primeiro não dormia de jeito nenhum gente ele não dormiu até cinco anos e eu tenho um negócio que ele não dorme direito então eu fiquei até os cinco anos de idade dele com ele dormindo acordando a noite inteira inteira foi muito cruel muito cruel imagina eu tô seis meses assim né tô exausta mas eu sinto que às vezes para mim o que me pega nem ser perfeito em tudo às vezes eu sinto que eu tô em falta em tudo sabe eu não tô conseguindo fazer nada direito porque eu tô tendo que fazer tudo então nada tá saindo direito eu fico me cobrando será que eu tenho falta nisso será que eu devia estar mais com meu filho será que eu devia estar mais na gringa aí será que eu devia dar mais atenção eu tô o tempo todo me culpando me sentindo que eu tô em falta em alguma coisa é é foda pode falar foda você sabe que o melhor assim melhor conselho que eu escutei que eu fui adaptando na vida é que a gente não consegue ser tudo perfeito o tempo inteiro em tudo mas eu nem tô afim de ser perfeito só queria ser presente mesmo mas você vai mas você vai ser presente em uma coisa a cada vez não dá para fazer o mesmo é muito bom que ela fala assim se todas as suas áreas da sua vida tão bem alguma coisa roubando de alguém é possível porque assim sempre vai ter alguma área que vai estar escolhendo a delúgio não né não sei não sei como foi muito bom você não tem consciência da realidade total é mas olha isso vai passar ela eu te prometo você eu prometo eu prometo aí você vai ter que acreditar em mim você vai passar e a gente se reencontra em algum lugar e esse equilíbrio dinâmico assim óbvio que tem horas que eu me sinto a pior pessoa do universo a pior mãe a pior profissional a pior tudo mas nasce uma mãe nasce uma culpa né clichê mas é a frase não tem jeito é uma desgraça e daqui a pouco vai estar fazendo o orçamento dele ele te apresentando e para a vida empreendedora essa questão financeira falou não estudei de jornalismo quem mais te apoiou fora o time porque até montar esse time sim imagino que né também até como escolher a pessoa certa como eu sei se essa pessoa é melhor é onde tu busca essas referências e conversas né porque a gente fala como empreender é muito solitário com certeza eu tenho um parceiro maravilhoso dentro de casa que conhece muito de negócios tenho aulas é sem ser marcadas né mas enfim a gente conversa muito e é meu grande parceiro de vida em todas as áreas inclusive nessa que aprendo muito que é com meu marido é eu acho que com meu pai a minha vida toda a minha mãe administrou a minha vida é profissional minha carreira artística então também aprendi muito com ela é o conselho da gringa quem tá sentado ali é para me ajudar a tomar as decisões difíceis para me ajudar no início a fazer um bp que eu não tinha ideia não sabia nem que que era um bp né tipo assim então é a executar ele encontrar talentos é eu eu confesso que assim eu eu comecei a gringa muito bem cercada é das coisas que eu não tinha ou porque eu não tinha do meu background de pai mãe marido e as pessoas que estão comigo no dia a dia então eu busquei isso fora no nosso conselho as pessoas que estão é enfim que investiram nesse sonho junto comigo né que legal gente três rápidos é tecla sap é o anaglossário aqui ó eu falei não bp é um business plan que é um plano de negócio então significa quando a fiorella fala isso fala que ela desenhou o que vai acontecer quanto que ela espera de vender qual que é o faturamento dela no tempo quanto que ela vai ganhar de margem ela faz um orçamento e um plano de vendas e marketing etc e tal ela falou de round ela fiz um round de investimento que que é isso é quando você faz uma captação de recursos para começar seu negócio ou para de fato alimentando investimentos que você precisa no tempo e conselho de administração que é aquilo que ela também falou eu tenho um conselho é uma estrutura de gestão numa companhia eles não fazem parte do corpo executivo mas eles ajudam de fato a olhar e administrar a companhia e muitas vezes você tem especialistas no tema e que ajudam a fiorella que é se ou você se o seu se oi que maravilhosa foi de novo a fiorella que é se ou né a também administração negócio mas muito num trabalho num questionamento num teste testando as hipóteses dela então é um trabalho árduo porque são pessoas que criticam o negócio e eventualmente a estratégia você está muito centrada ali para escutar essa crítica então isso aqui é um pouco da tecla SAP do trabalho dela maravilhosa de fazer isso porque daí a gente deixa acessível para todo mundo claro lá não é e aí antes a gente para pergunta de milhões eu tenho uma que eu acho que é relevante para a gente aqui você sempre esteve no meio de muitas mulheres e você fala com muitas mulheres a gringa começa né com uma linha feminina o que que você aprendeu sobre mulheres e finanças e mulheres e dinheiro e você também deve ter funcionárias né muito na acho que a gringa a gente eu sempre falo e nunca é para para fazer essa conta mas é um time de sei lá 95 por cento 90 por cento de mulher não tive muito feminino perfeito e que como é que a relação das mulheres com o dinheiro o que que você vê que elas têm em comum de traço e mesmo na vida sabe é eu acho que a mulher tem boa pergunta acho que a gente talvez tem um planejamento é muito por essa questão da maternidade de pensar no futuro eu acho que o homem também tem acho que ele tem mais medo do futuro eu acho que a gente tem mais certeza do futuro e a gente se planeja para ter certeza eu acho que o homem às vezes ele se planeja pelo medo do futuro então acho que essa diferença nossa é faz a gente ser mais é cautelosa em algumas coisas é e às vezes tomar um pouco menos de risco mas isso não é ruim na coisa só a como é que eu posso explicar acho que é só a maneira como as brigas que a gente vai querer comprar sabe eu acho que a gente não sai comprando todas as brigas não afoito e não acho que a gente é um pouco mais calma quando a gente fala de finanças né é então eu acho que a mulher tem esse lado é o que eu vejo eu acho que a gente é mais organizada nas finanças e é o que eu vejo também casa às vezes até com as minhas amigas quem organiza as contas de casa as mulheres tem que organiza às vezes um projeto do marido uma viagem só que as mulheres é a gente tem acho que esse lado da organização muito bom sim muito bom a gente queria fazer mais muitas perguntas mas ela ainda tem uma live saindo aqui na gente não vai trabalhar então vamos para a pergunta final aqui fiorela a gente quer saber o que tem na sua carteira que tem na minha carteira é de tudo assim de investimento de minha carteira de investimento é a minha minha carteira de investimento tem um pouco de tudo eu não sou uma grande expert investimento eu tenho a minha mãe que me ajuda muito nesse no operacional disso digamos assim né e tenho o meu meu gerente a pessoa que enfim toma conta do meu dinheiro que tem investido que é o oscar e tá no fundo né que é um fundo de de que administra patrimônio etc então tem um pouco de renda fixa eu tenho um pouco de multimercados e tem um pouco de ações assim tem a gringa a gente tem falado muito isso com outras empreendedoras aqui que grande parte da minha carteira na gringa maravilhosos valem ouro é uma compra sem gastar dinheiro gente é maravilhoso não tem um real da minha dos meus investimentos agora é muito bom é muito bom foi demais para ela te conhecer de perto entender essa tua virada empreendedora e que é uma jornada muito muito legal esteja aprendizagem é de muito investimento mas não sabe exatamente para fechar a gente queria saber onde as pessoas te encontram né tanto que ela quanto gringa seus arrobas e uma dica final algo que tu queira compartilhar me encontre no Instagram arroba fiorellamateis é gringa arroba gringa o site gringa.com.br e é isso me contou de todo mundo virando certo da gringa fiorellamateis também e gringa é o shopping gringa boa é muita gente tá muito tiktok tiktok só conta dando conta tudo mais uma alguma dica final algo que que te ajude assim que quer compartilhar um podcast um documentário um livro menina não tenho tempo de eu tô numa fase que eu não tô conseguindo ler nada né assim a não você relatório da gringa uma dica é uma de vida que você diz um mantra teu uma coisa que você sempre recomenda fazer a gente já escutou de tudo a gente já estou de grandes filósofos coreanos né e falou que é yoga todo mundo tem que praticar isso aí meus melhores insights tudo vem dali uma dica que eu que me ajuda a me e onde eu busco as minhas forças e energia e certezas e tal é na natureza e na minha família então sou uma pessoa muito família é nem todo mundo consegue ter uma família né às vezes não tem a melhor relação com a família mas eu acho que a natureza não deixa de ser um pouco a nossa família a nossa casa é energia e tudo mais então são coisas que eu é lugares que eu recorro para enfim para ficar bem adorei muito muito obrigada é uma honra falar contigo obrigada adorei adorei que a gente se encontrou né acho que a gente foi em londres 2017 2005 gente eu tinha 17 é gente não vai demorar até vai ter um encontro em desenho mas olha que incrível a vida os caminhos a gente se encontra aqui empreendedoras ela com uma carreira maravilhosa super inspiradora você já era empreendedora quando eu não era me inspirei muito em você também querido não parabéns pela sua jornada igualmente é isso vamos embora gente gente muito obrigada pela audiência curtam aqui compartilhem comentem mandem para muitas mulheres empreendedoras ou não todo mundo tem que ouvir a história da Fiorella aqui até o próximo programa um beijo até e aí